Fala aí galera! Pim! Vem monstro! Vídeo novo se iniciando Já falando que eu tô gravando esse vídeo Mas sem saber se eu vou postar ele Entendeu? Esse aqui é o de um... Mais um vídeo, né? Daqueles de rotina Que eu tenho o costume de gravar Falando algumas coisas da minha vida e tudo mais Né? Pra vocês Assim, eu lembro que Antigamente, né? Eu... Quando eu morava com meus pais Sabe? Tudo mais Porque assim, eu... Nós morava Em um barraco, né? Em uma chacra E nós dormia praticamente tudo no mesmo Quarto, né? Então era Um quarto para três camas Né? E meu pai ia falando Direto porque que eu não Não arrumava a minha cama, né? Não... É... Não dobrava O cobertor, né? Depois quando eu acordava Deixava bagunçado, meu pai muitas vezes Ia lá, dobrava e eu tinha Na minha cabeça que quando eu Tivesse o meu local, sabe? O que seja o meu quarto Assim, sabia ser tudo organizadinho E do jeito... Assim, sabe? Do jeito que eu quero Sabe? Tudo no lugar certinho e tudo mais Sabe? Essas coisas Só que hoje eu moro só, né? Eu moro no meu quarto E tipo... É... Eu tava querendo falar isso Mas também sobre o projeto Né? Que eu... Que eu tenho, né? Que ele vai finalizar agora Dia 29 Né? Eu tinha feito um... Um vídeo Né? Pra vocês aí falando o início O pai e tudo mais Só que... Aconteceu algumas coisas Também, sabe? Estresse, essas coisas E eu decidi que... Sabe? Eu não tô querendo criar Tipo... Alguns projetos Por agora e tudo mais Sabe? Que é foda Você criar uma coisa e ter que Sabe? Mostrar algo no final Sabe? Só você sabe Sabe? Tanto que é foda O percurso O que que você passa Então... Musculação, treino É coisa que eu tenho que viver Praticamente dia após dia Sabe? É uma coisa que eu faço Porque eu gosto Então eu vivo isso aqui Então não existe essa coisa Sabe? De fazer projetinho E essas coisas Eu fiz isso na intenção De querer me motivar mais Sabe? Tentar motivar vocês Sabe? Em alguma coisa Porque eu tava muito parado Eu tava... Sabe? Sem fazer nada Eu tava desmotivado Entendeu? E eu ganhei sim Sabe? Um resultado bem significativo Eu perdi um pouco Bastante daquela gordura Que eu tinha, sabe? Na região abdominal E tudo mais Tô tentando melhorar Entendeu? No shape E... É isso Né? E agora eu quero mostrar pra vocês A situação que tá o meu quarto Assim... Aqui Eu vou mostrar pra vocês É o auge que está Entendeu? Esses dias atrás Eu passei bastante estresse Algumas coisas Então... Tipo... Eu... Eu chegava Ia lá É... Pegava o prato de comer Chegava aqui Comia Deixava o prato aqui É... Na hora de dormir Eu dormia Acordava Vou pro serviço E no dobro, né? O cobertor da minha cama E... Sabe? Roupa suja Eu tirei o cesto daqui Então ficou só As roupas Eu ia jogando aqui no canto No chão Entendeu? Aqui Depois que eu saia do banheiro Começou a sujar Bastante aqui dentro Eu sempre falava Não, eu vou limpar isso aqui E o chão eu não limpei Então... Tá muito bagunçado Ontem eu tinha... É... Eu não tava muito bem Peguei um... Umas coisas aqui em cima É... Um saco caiu Caiu umas coisas ali embaixo Sabe? Umas folhas Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que situação que tá o meu quarto Aqui tá tenso Olha aqui, ó Esse aqui é... Um prato que tá aqui, né? É aquela que você come ontem Aí deixa o prato aqui Entendeu? E fica Aí fala Não, hoje eu vou jogar lá Mas o que acontece é o seguinte Você pega o prato Leva pra cozinha E lá fica Você fala Não, eu vou lavar hoje à noite Aí não lava Aí... Aí chega Você pega outro prato limpo E vai só utilizando Sabe? Os pratos Quando você vê Você tá sem prato Tá tudo sujo Aí você lava depois Quando não tem mais outra opção Entendeu? Aí isso é tenso Entendeu? Isso aqui estão as coisas aqui Né? Os boneiros Era pra tá tudo lá guardado Da em cima Entendeu? Teve aqui Aqui, esse aqui caiu Né? Eu tinha falado que ia pegar Né? Não peguei Tá aqui ainda Né? Tem um copo ali Outro copo aqui Outro copo aqui Esse de vidro aqui, ó Caiu, quebrou Né? E tá aqui ainda Entendeu? É... Outra Tem um... Aqui, essas aqui É... Minhas roupas Né? Que tá aqui no chão Né? Que eu deixei Tipo, era pra poder lavar Eu tava sem o cesto aqui Eu peguei e pensei Não, vou deixar aqui nesse canto E depois eu levo pra lavar Pra poder lavar Tem duas camisetas shapes Aqui, né, velho? E a verdade é porque Essas camisetas Não podem ficar assim Jogadas não, né, velho? Camiseta shape É camiseta pra tá E pendurada na estante Sabe? No quadro Na parede Isso aqui é Peita foda Mas é isso aí Entendeu? Tem capacete aqui Que é um dos... Eu comprei um outro Ele aqui tá jogado Entendeu? Esse aqui é um dos primeiros Adesivos, né? Do canal Né? É bem antigo Mas ainda tá aqui Forte Que é o... O tênis que eu uso pra... Treinar Tá aqui Esse aqui é o que eu vou trabalhar Essa bota Entendeu? Aqui tem... Ração do cachorro Que eu deixei aqui Porque se eu deixar lá fora Lá eles come Entendeu? Rasga o saco Então eu decidi deixar aqui no meu quarto Tá bagunçado Não é pra tá aqui É que recente eu tinha colocado a ração pra eles Entendeu? E tá essa bagunça Aqui, ó Vocês podem ver o chão Entendeu? Tá terrível E é isso aí, galera Tava querendo mostrar pra vocês Entendeu? Eu vejo que muitas coisas na verdade não mudou Sabe, velho? Eu... Na verdade eu preciso de mudar esse jeito meu Sabe? Eu preciso de... É... Organizar aonde eu vivo Sabe? No meu quarto Entendeu? Isso aqui não é um vídeo Eu espero que vocês entendam Que vocês não... Muitas vezes não façam comentários aí Porra, velho Olha a situação desse quarto seu E realmente, né? Tá foda Eu já tô falando na minha cabeça Que eu vou ter que arrumar isso Mas já tô vendo Entendeu? Agora eu tô... Vocês pensam Eu tô parado Por que eu não faço isso? Eu tô esperando uma corrida Entendeu? Então eu não posso começar uma coisa aqui E depois me chamam Entendeu? É... Então tá Eu tenho que arrumar isso daqui Tirar um tempo Me dedicar Não só isso O terreiro também Entendeu? Eu tô precisando de varrer Entendeu? É aquele momento que Quando você tá morando só Até se você se adaptar Sabe? É complicado Quando você vai na casa de uma pessoa Como acontece comigo Eu vejo tudo arrumado Tudo organizado Sabe? Eu vejo Cara, como é que a pessoa tem essa dedicação De ficar, sabe? Todo o tempo se dedicando Faz tanta coisa E ainda tem tempo pra poder arrumar a casa Sabe? É aquele momento que eu vejo Que muitas das vezes Eu tava... À noite Eu chegava em casa Depois de um futebol Eu chegava Já encontrava comida pronta Tudo arrumadinho Comia Ia ver TV Ia deitar E minha mãe tava lá Fazendo coisa Lavando roupa Entendeu? Você vê Sabe o tanto que é tenso Sabe? Muitas vezes a mãe O pai Sabe? A responsabilidade que é Entendeu? Então Não adianta você Tipo Sair Sei lá Falar Não Quando eu crescer isso Quando eu crescer aquilo Não Sabe? Eu acho que na verdade Isso tem que vir já de De beijo Sabe? De criança Essa responsabilidade Entendeu? Porque quando você cresce É difícil você mudar isso Sabe? Olha a situação que tá Minha cama aqui também Deu aqui Mas é isso aí galera Esse vídeo que eu tava querendo gravar pra vocês Falando mais algumas coisas aí É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Entendeu? Não esqueça de deixar o like Deixar o comentário Entendeu? E eu vou tá trazendo mais vídeo pra vocês Direto eu anoto alguns conteúdos aqui no quadro Eu sempre tenho algumas ideias Tem algumas coisas aqui de camiseta galera Pra vocês aí Que não Adquiriu ainda Entendeu? Me chama lá no Instagram No direct Entendeu? Que ainda tá tendo camiseta ainda Entendeu? Tá tendo da P Da M E da G Camiseta shape dos sonhos Entendeu? Eu já adquiro a sua Isso aqui é uns quadros também Que eu Tinha Comprado Tem a do Essa aqui que é já bem antiga E tem essa Esse novo quadro aqui Que eu tinha comprado Ficou top também Custo pra caramba Só faltou um do Naruto Tava querendo ajeitar um do Naruto Mas quem sabe futuramente Mas é isso aí Entendeu galera? Espero que vocês tenham gostado E é nóis Até a próxima